O início do ano é conhecido pelas chuvas de verão e em 2024 a realidade não é diferente, né? Com isso, os moradores da bacia hidrográfica do Rio Doce ganham mais uma ferramenta para monitorar o rio. A ideia é boa aí, ó. É o sistema de alerta hidrológico que serve para auxiliar na prevenção e também na gestão de crises relacionadas ao período chuvoso. A reportagem é com ele aqui. Sávio Scarabelli pode balançar. Ficar de olho no rio tentando saber se ele vai transbordar ou não é uma situação angustiante que muitos ribeirinhos compartilham. Com a chegada do período de chuvas, o medo de uma enchente sempre aparece. Neste período, o Edson está sempre aqui, à beira do rio, monitorando o leito. A primeira coisa que eu faço é saber se está chovendo para as cidades acima do Rio Doce, que são as cabeceiras. Dependendo do nível de chuva ou a subida dos rios que estão lá, que são rios talvez de canaleta pequena e outros lagos, aí eu faço o cálculo das águas que estão descendo até chegar no Rio Doce, chegar aqui na nossa cidade. Dependendo da altura, do nível que estiver aqui, eu já faço os meus cálculos e já começo a avisar minha esposa para subir as coisas ou até mesmo os vizinhos. Mas quem vive nas cidades banhadas pela bacia do Rio Doce pode contar com um aliado para ajudar a se precaver de possíveis enchentes. É o sistema de alerta hidrológico, que serve para auxiliar na prevenção e gestão de crises relacionadas ao período chuvoso. Então nós temos aí três cotas, nós temos a cota de atenção, a cota de alerta e a cota de inundação. Então essas informações são importantes, quando chega, nós temos aí a chuva, então tem o monitoramento de toda a bacia. E aí quando o nível chega na primeira cota, que é a cota de atenção, já tem o trabalho da emissão do boletim, e esse boletim é encaminhado então para a defesa civil, para os comitês, para as prefeituras, para os operadores das usinas hidrelétricas, recebendo essa informação que em determinado ponto entrou na determinada cota. Neste sistema, a população pode ter acesso aos dados por meio de um computador ou um celular com acesso à internet. Boletins diários sobre o volume do rio nas 11 estações de medição são divulgados durante o período chuvoso, que geralmente ocorre entre os meses de outubro a março. Dentro do site do CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, consegue acessar o sistema, o sistema de alerta da bacia do doce, além de outras bacias aqui do Brasil. E lá nós temos um mapa, nesse mapa consegue identificar rapidamente o meio de cores. Então, quando está naquele ponto de monitoramento está verde, é porque a situação está normal. Caso entre em alguma das três cotas, nós temos a mudança de cor. Quando entra na cota de atenção, fica amarelo, quando entra na cota de umidação, fica vermelho. Então, rapidamente você consegue identificar no mapa, de forma geral, todos os pontos de monitoramento. Estar atento ao nível do rio doce é fundamental para evitar tragédias no período de cheias. Só para se ter uma ideia, em 2022, a enchente do rio doce alcançou a marca de mais de 4 metros na régua do Saai. E as marcas dessa cheia ainda podem ser vistas aqui, nas paredes dos imóveis. O novo sistema de alerta tem a missão de ajudar os moradores a evitarem o perigo e também maiores prejuízos. Geralmente, os próprios vizinhos perguntam, porque a gente já tem experiência de olhar e ficar monitorando através da televisão. Então, eles já mesmo perguntam para a gente aí, o que você acha? A ave enchente? Então, de acordo com o que eu pego e capturo nos amigos em cima, a gente já vai avisando os amigos e os vizinhos para saber. O nível que a água vira ou não, igual esse ano mesmo, eles perguntaram assim, esse ano está mais tranquilo, porque o nível de chuva que caiu nas regiões foram poucas, a ponto do nível do rio subir, mas não tão alto como em 2022. O sistema de alerta hidrológico é monitorado pelo Serviço Geológico do Brasil. As estações de medição no Rio Doce estão presentes nas cidades de Governador Valadares, Ponte Nova, Nova Era, Timóteo, Belo Oriente, Assucena, Tumiritinga, Colatina e Linhares. Os dados integrados ajudam a população e os municípios a agirem rápido e antecipadamente para evitar grandes perdas materiais e, principalmente, as mortes. O CPRM encaminha esses boletins, como falei, para a Defesa Civil, para comitês, prefeituras, que fazem um trabalho também de divulgação dessas informações para que a sociedade receba, em tempo mais ágil possível, essa informação de uma forma, um dado já compilado, tratado, que rapidamente identifica qual é a situação daquela localidade, certo? E caso entre na cota de inundação, aí já a Defesa Civil entra em um trabalho de tomada de decisão, certo? Então, o sistema traz apoio à Defesa Civil, aos municípios, às prefeituras, nesse apoio a tomada de decisão antes que o evento ocorra, de acordo com as previsões aqui do sistema. Ferramenta útil, né? Muito útil.